E ae DJ Kikito SP, solta as pura moleque Ae DJ Gui, ae DJ Gui do D3, vamo começar Tenho um cart no meu copo, o trago no meu skank Ela já tá muito louca lá no baile da MyCorn Ela já tá muito louca lá no baile da MyCorn Vou te botar pra mamar lá no beco da MyCorn Eu vou te botar pra sentar lá no beco da MyCorn É meia noite na MyCorn Aqui no coro tá crumendo Vem a noite eu refuso eu peço aqui no coro tá crumendo Pode trepa bens, a puta cabalga 38 metros Meia noite na MyCorn Aqui no coro tá crumendo Vem a noite eu refuso eu peço aqui no coro tá crumendo Pode trepa bens, a puta cabalga 38 metros E ae DJ Gui do D3, vamo começar Solta a escura moleque Ae DJ Gui do D3, vamo começar Tenho um cart no meu copo, o trago no meu skank Ela já tá muito louca lá no baile da MyCorn Ela já tá muito louca lá no baile da MyCorn Vou te botar pra mamar lá no beco da MyCorn É meia noite na MyCorn Aqui no coro tá crumendo Vem a noite eu refuso eu peço aqui no coro tá crumendo Pode trepa bens, a puta cabalga 38 metros Pode trepa bens, a puta cabalga 38 metros Meia noite na MyCorn Aqui no coro tá crumendo Meia noite eu refuso eu peço aqui no coro tá crumendo Pode trepa bens, a puta cabalga 38 metros Pode trepa bens, a puta cabalga 38 metros E ae DJ Gui do D3, solta a escura moleque Ae DJ Gui do D3, vamo começar Ae DJ Gui do D3, solta a escura moleque Fire Adequí do D3, se appear Ae DJ Gui do D3, solta a escura 하는데 Compa bensotros Eu acho que já aiver a campo Eu acho é F design